O novo regime fiscal adotado pelo governo federal prevê uma série de medidas para o equilíbrio das contas públicas. Uma delas é a emenda constitucional que limita o valor do orçamento ao que foi gasto pelo governo no ano anterior, corrigido pela inflação. O orçamento para 2017 foi calculado com base nas despesas efetivas de 2016, acrescido da inflação, que fechou em 7,2%. Por isso, o limite para os gastos seria de 1 trilhão, 301 bilhões e 820 milhões de reais. E como os valores previstos na Lei Orçamentária Anual de 2017 ultrapassaram o limite determinado por esse novo regime fiscal, o governo vai fazer uma série de ajustes no orçamento que devem passar de 4 bilhões de reais. O ajuste se dará em três áreas, na Previdência Social, em emendas parlamentares e com gastos de pessoal. O ministro do Planejamento disse que, com as restrições com o pessoal, os concursos em 2017 estão suspensos. Os concursos estão vedados. Nós temos ainda um estoque de concursos que foram autorizados até 2015 e que estavam em execução e alguns desses terão posse ao longo deste ano. Recentemente, inclusive, nós autorizamos, todos deram notícia, a posse dos agentes penitenciários. Então, mas isso é, são saldos de concursos anteriores. A LDO, já para 2016 e também para 2017, trouxe a vedação de novos concursos, com algumas exceçõezinhas lá, para questões de decisão judicial, substituição de terceirizados, algumas exceções. Mas a regra geral é que os concursos, neste ano de 2017, estão suspensos.